Mais um episódio no ar, The Oliver Produções Tudo bem? Sejam bem-vindos Essa é a nossa comunidade dos novos artistas, cantores, compositores Resolvi fazer esse vídeo aqui Pra tratar de assuntos importantes, né? Sobre músicas autorais Conheço muitas pessoas que compõem músicas E é sempre assim Às vezes a gente faz uma música e a gente pensa Poxa, a minha música é muito boa A minha música é a melhor Minha música é demais, sensacional E às vezes a gente não tem uma visão comercial daquele material ali Daquela música, né? Deixa eu virar mais pra cá E eu tava fazendo uma análise de algumas músicas de sucesso no mundo inteiro Vocês podem pegar aí Artistas de referência, né? Artistas internacionais, bandas internacionais, né? E existe um brilho, por assim dizer, nas composições dos artistas, né? Um artista que veio recentemente pro Brasil Que é o Ed Sheeran Inclusive ele recebeu Ele tentou, digamos assim, plagiar Uma música já conhecida E foi multado com No valor de 400 milhões de dólares Olha só a grana que ele teve que pagar Eu não sei se ele pagou Se ele negociou O que aconteceu Mas no final das contas foram 400 milhões de dólares No qual ele foi processado Eu não sei qual foi o desfecho Mas o ponto em questão é o seguinte aqui Não adianta nós fazermos músicas Ruins Não adianta, pessoal Nós temos que trabalhar Música boa Fazer música de qualidade Tá ok? Eu produzo música todo dia Eu sou um produtor musical Essa é a nossa comunidade aqui Como vocês podem ver Esse aqui é um estúdio Inclusive o meu canal principal Nossa comunidade principal É no primeiro link da descrição Entra lá Caso você queira conhecer Mas o ponto é esse Não adianta fazer música ruim, pessoal A gente tem que parar com esse negócio aí A gente tem que produzir música boa Quando eu falo música boa Não é necessariamente Uma produção cara Porque hoje em dia Com as tecnologias que a gente tem A gente consegue viabilizar certas coisas Então a gente consegue fazer um material bem feito Uma música bem feita De qualidade Num recurso, digamos Com custo mais reduzido Só que se Por exemplo Vou dar um exemplo pra você Não adianta nada você ter Digamos assim Uma música ruim E gastar milhões pra produzir Tá entendendo? Às vezes você tem uma música Tão boa Que às vezes um material simples Uma gravação simples Vai resolver Tá entendendo? Então assim Eu produzo muita coisa aqui Graças a Deus Eu não Não tenho do que reclamar A gente O fato do nosso estúdio Auxiliar artistas Cantores A gente tem feito um trabalho Muito bom Muito bonito Muito nobre Com essa nossa comunidade Só que trabalhar músicas ruins O termo já fala É ruim É ruim pra todo mundo É ruim pro produtor É ruim pro compositor Porque a gente tem um gasto Em cima daquilo Tem um consumo Um produtor Se um produtor Um estúdio Pega um material pra produzir O que o estúdio quer? Que aquela música Viralize Que aquela música Tenha um resultado Que cresça Que faça sucesso Se a música não for boa Não vai ter resultado Não tem saída É simples assim É claro que a produção Também tem que ser boa O cantor tem que ser bom Tudo tem que ser bom Mas o primeiro de tudo É a matriz É a raiz do projeto Que é o que? A composição É a música Que vai fazer O sucesso Trazer o resultado Então eu quis fazer Esse vídeo aqui Pra É um desabafo Ao mesmo tempo E incentivar você A construir boas músicas Boas composições Ok? Nós temos aqui Inclusive no estúdio Um projeto De grupos de compositores No WhatsApp Se você tiver interesse Em conhecer É só chamar a gente No WhatsApp O nosso contato Na descrição Tem o nosso WhatsApp Tem o canal principal Tem a fanpage Do Facebook Tem o nosso Instagram Chama a gente Nas redes sociais Nós estamos aqui Para auxiliar você Da melhor forma possível Essa é a nossa A nossa intenção Tá bom? Eu sou o Dafferson De Oliver Produções Ativa o sininho Segue a gente Nas redes sociais E a gente está aí Na intenção de crescermos Todos juntos Então nós temos Esse projeto De grupos de compositores E os projetos De audições Onde nós cedemos O estúdio Gratuitamente Pra você Cantor Artista Vir aqui Escolher as músicas Autorais E gravar Então eu fico por aqui Mais pra frente Eu vou trazer mais informações A respeito disso E aguardo O seu contato A gente está aqui Para te auxiliar Tá bom? Um abraço gente Até os próximos episódios Tchau Tchau